Bom, estamos eu e o Paulo aqui, Paris, Lefantz, viva Lefantz, estamos debaixo aqui da estrutura da Torre Fel, a bicha é grande, logo mais de cima a teia do Homem-Aranha. A fila para poder subir aqui não é grande não, bicha. Quilométrica, nada nada para ficar numa fila dessa aqui, umas duas horas, duas horas e meia, e olha que hoje paga para poder entrar, se fosse de domingo, paga mais.